Todas as provas de doma hoje, inclusive as provas do doma de ouro, elas têm que ser executadas com essa ferramenta. Quais são as variações básicas do bocal de couro? O que pode mudar? O que pode mudar é a flexibilidade do couro, onde a gente pode ter um bocal um pouco mais firme, um pouco mais rígido ou um pouco mais macio. Isso dependendo da sensibilidade da boca do nosso potro. Também pode variar a largura do bocal. Ele pode ser um pouco mais largo e um pouco mais estreito. Este bocal tem uma espessura média e é bem macio, indicado para potros que já estão acostumados com a embocadura. Este bocal está com duas maçanetas de couro e rédeas de presilha. Ele pode ser com a rédea direta no bocal, pode ser com duas argolas e a rédea na argola, ou com maçanetas de metal direto. Agora o Ginete mostra como usar o bocal. Eu gosto de encostar o bocal, vou encostando devagar. A parte inferior do lábio a gente tenta defender, a gente tenta deixar para baixo do bocal, onde ele firme apenas na barra do cavalo, na parte que é mais óssea e por baixo da língua. E aqui a gente vai ajustando conforme a necessidade. Eu gosto de dizer que a gente ajusta a pressão do bocal até o nosso cavalo reclamar. Daí é só dar um top para fixar o bocal. Este bocal é um pouquinho mais comprido, então eu vou dar dois para que não fique com muita sobra. Existem várias formas de a gente atar o bocal. Ele pode ficar com um nó para o lado, para o outro lado ou no meio das duas maçanetas. Eu gosto de usar normalmente para a esquerda.